Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Qual a história que você nos traz nesta sexta-feira? Uma história que partiu da observação do que eu faço e outras pessoas fazem, Milton. Caramba. Seguinte, quantas vezes a gente tem em mente, ah, sei lá, alguma pessoa nos deu alguma coisa, a gente tem que agradecer, mas a gente não se organiza e passa um dia, dois dias, três dias, uma semana que começa a ficar chato. Ou então você fala, nossa, faz um tempo que eu quero marcar com essa pessoa, ela tentou marcar há três meses e não consegui responder. Será que eu falo agora? Será que já é chato? O que eu reparo? Que várias oportunidades são perdidas. Ou porque você tem vergonha de não ter seguido em frente com algo que uma pessoa queria, ou porque você tem vergonha de ser o primeiro a falar. Talvez um amigo que você não veja há dois anos, você fala, ah, mas será que agora eu posso, será que não vai ser muito invasivo chamar para jantar? Né? Mas o que eu vejo, às vezes, é um ciclo da morte. Porque você deixa de falar, porque você acha que já está muito tarde para falar, só que daí fica mais tarde ainda. Não sei se vocês já sentiram isso. Sem dúvida. E você fica pensando, eu perdi aquela oportunidade. De repente, você se dá conta e eu perdi de novo a oportunidade. Perdi de novo. E às vezes você fala, não, eu preciso de um grande contexto. Preciso ter uma desculpa para falar com essa pessoa, para resgatar. Calma, né? Calma. O que eu queria falar hoje, um pouquinho, é sobre o quanto, às vezes, um simples, estou com saudades, vamos conversar? Ou um simples contexto real de, faz tempo que quero falar contigo, está tudo meio desarrumado aqui, e finalmente consegui falar hoje com você. Então, primeiro, como já diz o ditado, antes tarde do que nunca. Eu gosto de falar melhor agora do que nunca. Porque não é só tarde também, não é para demorar mais. Agora, não fique encanado, né? Ou entre nesse ciclo da morte só porque não foi feito o contato no melhor momento que pode ser feito. O segundo melhor momento é agora. Então, eu queria deixar esse desafio para as pessoas, de entrar em contato com alguém que faz um tempo que você tem que entrar em contato, mas que você não entrou por vergonha de que faz tempo que você tem que entrar em contato. Está certo, está combinado, entendido aqui. E eu acho que a minha lista aqui é grande, viu? Não vou nem anotar nada. Você vai passar o fim de semana entrando em contato. Eu vou passar o fim de semana entrando em contato com o pessoal, porque tem vários casos como esse que você acaba deixando para lá. Nesse fim de semana, quem sabe, no próximo. Puxa, mas eu não falei, faz tanto tempo que eu não falo, não vou falar agora. Só vou falar quando tiver algo grande para falar. Se você tiver histórias como essa, conte para nós, cadernindabel.com.br. Boa sexta-feira, um ótimo fim de semana para você, Bel. Você também, Milton. Para mim é obrigatório, é uma missão que eu não consigo tirar de mim. Quando eu conhecer alguma coisa legal, que as pessoas não conhecem, e tem o poder de participar e o potencial de ter uma experiência legal, eu levo isso para mim. Quando eu observo o que acontece com as pessoas que não são sortudas, na visão delas, eu percebo que muitas vezes elas não estão fazendo as duas coisas que são essenciais para que você dê a chance e dá sorte de encontrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto